A todos eu peço cancha Sou vosso amigo e criado Vou lhes contar a história Do meu cavalo tostado No tiro de quatro quadras Sempre foi muito respeitado Uma vez em vacaria Lá eu fui desafiado Pra correr com o bico branco Outro cavalo afamado Correr por sessenta conto Eu disse muito obrigado Por menos de cento e vinte Não em freno meu tostado A parada ficou morta Cento e vinte em cada lado Ficou branco o estradeiro Tratei com todo cuidado Banhei no rio Uruguai Onde mergulhou dourado Alfa foi pastinho verde Ração de milho quebrado Passando meu paralheiro Chegou o dia marcado Bico branco entrou na cancha De fitas todo enfeitado Tinha gente que jogava Até dinheiro dobrado Eu fui topando a parada Confiando no meu tostado Quando baixou a bandeira Eu saí mais atrasado Correndo uma quadra ou duas Pobre com branco amelhado Mas quando chegou nas três Nós corria emparelhado Nas três e meia fiz luz E nas quatro ganhou tostado Saí com o dinheiro deles Eu sou pião viajado Ganhei mais de cem carreiras Percorrendo o meu estado Torrico tem uma dona Que a mulher do meu agrado É só ela que consegue Montar no pingo tostado Só ela tem o direito De montar no meu tostado Contar no meu tostado Eu sou pião viajado Não tô com o dinheiro Eu sou pião viajado Mais de cem carreiras E morreu Eu sou pião viajado Eu sou pião viajado Eu sou pião viajado